E aí galera, beleza? Então, pra quem não viu o meu vídeo anterior, eu ensinei a fazer esse esboço aí que eu tô mostrando agora pra vocês e fazer esse desenho por cima do esboço. Aí eu comentei que um lado tá mais pesado que o outro. O lado esquerdo tá com muito mais detalhes do que o lado direito. E eu, pra me compensar, peguei e fiz uma florzinha só na bunda da andorinha ali só pra dar um volume maior e entrar folhas também do lado de cá. Só que a sombra, eu tô achando que se eu fizer muito pesado, pra um desenho muito pequeno, vai acabar ficando muito carregado, vai ficar muito escuro. Então a técnica que eu vou usar vai ser um pouco italiana. A primeira parte ali eu pintei e isso não tomou muita água. Então eu pulei uma pena e pintei a pena de baixo. Por isso que ficou vazado ali. Então agora eu voltei pra outra já que deu uma secada. O bom do papel, 300 gramas, é que ele seca bem mais rápido do que o 180. Um amigo meu perguntou ali no YouTube se ele podia usar 180. Eu falei que pode usar 180. Só que o único problema é que ela demora mais pra secar. Essa parte da cauda, eu fiz ela como se fosse um estilo mais americano. Você viu que ficou mais longo a sombra. Já a pena eu fiz um pouquinho mais curtinho a sombra. Não tô fazendo a sombra muito longa pra não ficar muito escuro. Então eu vou aplicar duas técnicas aí. Vou colocar o estilo italiano junto com o americano pra vocês entenderem como dá pra unificar as duas em uma posição só. O americano seria preenchido totalmente a cauda ali e faria uma sombra única. Então não dá pra fazer. Como uma perna eu sombreei ela, a outra deu espaço pra poder fazer a outra sombra. Se eu fizesse a sombra colada como o italiano faz, vai juntar as duas pernas e ficaria com a perna grossa. Não daria esse mesmo movimento quem tá por cima e quem tá por baixo. Esses efeitos de luz são bem importantes de fazer. Na tatuagem, eu acho que isso conta muito pro Old School. Você saber separar onde tá a luz. Você pode ver até a pena da asa também. O Old School americano seria uma sombra única. Ele seria ponta a ponta. Ele não faria pena por pena. Mas como eu quero uma luz mais clara, mais clara possível nesse desenho, então eu vou fazer pena por pena. Então você começa a transição de fora pra dentro. Igual eu ensinei a desenhar lá na... Como desenhar uma águia. Eu vou deixar aqui em cima na sugestão. Quem não viu esse vídeo como desenhar uma águia, pode ir lá que a dica é boa. Então, fazendo pena por pena. Preencher até a linha é bem importante. E depois vem sombreando, fazendo o degradê. O degradê é bem curtinho, não muito longo, senão vai ficar com as penas tudo preta. E esse desenho, como ele tá pequeno, na tela 1A4, não podemos escurecer. Nunca esqueça disso. Eu tô fazendo com a caneta Posca, os efeitos de preto, por causa que o... pincel, eu acho que tava muito estreito, o desenho pra entrar nesses espaços. E com a caneta eu consigo ter um resultado mais rápido e mais perfeito. Eu consigo fazer um corte mais rápido também. Então, se quiser usar pincel, você pode usar pincel também. Não tem problema. Mas... como o desenho tá com menos de 15cm, ele tá bem... bem apertadinho pra fazer esses efeitos. E, pena por pena, que nem o estilo italiano. Tem, bem no começo dos meus canais, tem lá uma cepa ensinando a desenhar magia italiana e magia americana. Então, a explicação da asa, ela dá pra entender bem, como eu tô dizendo agora que é o italiano. Então, como o desenho no meio eu fiz mais escuro, os laterais vão ter que ser mais claro. Vou deixar a luz por fora, empurrando pra dentro o escuro. Então, começa por fora a luminosidade e no meio mais escuro. Se a gente tiver feito um desenho mais claro no meio, aí se escureceria em volta. Então, a luz vai partir de fora pra dentro. Então, a parte de cima vai ser clara na andorinha e a parte de baixo é escura. E aí vai fazer o sentido do reflexo do desenho. Se você fizesse a águia ou um outro desenho mais escuro no meio, aí você teria que fazer os... Como eu fiz o desenho mais escuro no meio, só teria que fazer os desenhos mais claros em volta. Se você tivesse feito um desenho claro no meio, aí os desenhos em volta poderiam ser escuros, pra ter esse equilíbrio. Então, as costas deram com um clarinho. Vou explicar do outro lado. Como a sombra vem de fora pra dentro, a sombra vai partir pra parte de dentro. É uma sombra mais extensa, né? Ali fora vai ficar uma sombra mais curtinha, não tão longa. O cabo também vai partir a luz de fora e a parte de dentro mais escura. pra dar esse equilíbrio da luminosidade do desenho. Isso é como se fosse uma sombra circular. Ela vai partir de todos os lados. Então, vai partir sempre de fora pra dentro, tanto na parte de cima do desenho, lateral e na parte de baixo. Pra não ficar tão escuro. Então, assim que terminar o desenho, você vai ver que vai ficar um pouco mais claro o desenho. Por quê? Quando for colocar as cores, ele vai dar um peso maior no desenho. Então, eu vou manter o lado de cá. Onde tá o punhal e a âncora mais claro. E eu vou tentar escurecer um pouco mais o lado da andorinha e do barco pra poder dar esse equilíbrio. O certo seria eu ter invertido. Ter pegado o punhal, colocado no lugar do barco e o barco no lugar do punhal. Ou vice-versa. O andorinha no lugar da âncora e a âncora no lugar do andorinha. Por quê? O punhal e a âncora estão muito pesados. Estão com muitos detalhes. E a andorinha e o barco estão com poucos detalhes. Então, você vê que um lado ficou com muito mais detalhes e o outro lado com menos. Então, isso deixou um lado mais pesado e o outro mais suave. Mas como minha intenção é mostrar pra vocês essa diferença aí, vocês vão conseguir sentir bem. Mas se você tiver essa percepção e ver que dá pra inverter, inverta que é melhor. Ela vai te dar uma visão mais bonita do seu flash. Normalmente, quando faz flash, também a pessoa coloca uma flor numa extremidade, digamos, num canto da folha e no outro canto, outra flor. E nos outros dois desenhos não põe flor. Põe só os desenhos. Então, sempre vai dar esse equilíbrio. E eu coloquei mais flores de um lado só. Você pode ver que isso que comprometeu o meu desenho. Eu não soube dividir bem as flores. Ou, se fosse duas caveiras também do mesmo lado, também ficaria bem estranho. Então, não dá pra fazer tudo de um lado só. Mas como eu comentei no vídeo passado, eu tava desenhando meio sem saber pra que lado que eu ia. Então, eu acabei me empolgando mais de um lado do que do outro. E isso acontece. É isso que eu tô aqui pra explicar pra vocês. Como o lado de cá vai ter um pouco menos de preto, mas eu vou precisar de um foco forte de preto. Então, a âncora vai ser o meu destaque de preto. Como o cabo lá em cima foi o preto, a âncora vai ser, a parte de baixo da âncora vai ser o meu preto. O coração também assombrando a parte de baixo. Como se a luz estivesse vindo de fora, né? Pode ver que vai ficar o brilho em cima do coração. Se já estudaram ponto de fuga, ponto de fuga é super importante nessa hora. Você tem que ter um ponto de fuga pra fazer esses tipos de pinturas. Se alguém tiver dúvida disso, eu posso passar bem tranquilo uma aula de ponto de fuga usando o desenho de old school. Se alguém quiser, comenta embaixo lá que eu já coloco na lista que eu posso fazer pra vocês. O ponto de fuga vai te dar uma referência melhor e maior aonde fazer sombras. Agora, o preto da andorinha, o preto da âncora e o preto do cabo. Estão bem ressaltados. Agora eu vou precisar de ponto preto na vela. Como a luz está vindo de cima, então, a parte de cima da vela vai ser clara e a parte de baixo da vela vai ser escura. fazendo esse movimento ondulado, né? Pra poder dar como se a vela tivesse envergada, se tivesse vento soprando mesmo, pra dar esse movimento. A minha intenção é dar um peso um pouco maior na pintura do lado da caravela. Não vou escurecer tanto ela. Mas ainda está precisando escurecer um pouco mais. Nossa, o Water Brush é muito bom trabalhar com. O legal de trabalhar com o Water Brush é que você só usa o material. Não precisa de mais nada, de pote de água, nem nada. pode não perceber que os três pontos pretos ficaram bem fortes. E a âncora eu achei que não estava tão preta, então vou escurecer um pouco mais ela pra poder dar um preto mais intenso nela. você pode voltar fazer por cima não tem problema não causa erro não. Ó, preto na âncora, preto no cabo e preto nas costas da andorinha. só que no barco está faltando alguma coisa preta pra dar esse equilíbrio. Então, vou fazer a parte de baixo do barco um pouco mais escura. Aí assim ele vai deixar um pouco mais carregado. Agora, um pouquinho mais eu acho que eu vou compensar mais na pintura, então ele como eu tinha pensado já mesmo. Beleza, galera? Então, espero ter ajudado aí já nessa parte de sombra e os três pontos escuros estão aí. A águia ficou mais escura por causa que ela que é o foco do desenho. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.